Música Manos e Minas está de volta e o papo agora é o seguinte Show dos Racionais tem sido cada vez mais raros, não é verdade? Então, quando os caras aparecem, a gente resolve comemorar E dessa vez, eles fizeram um show do lado da americana Ivy, lá no palco do HSBC E claro que o Manos e Minas estava lá para registrar tudo, olha só A expectativa de um grande show, a gente ensaiou Tem várias coisas diferentes E cantar com a Ivy também, porra, da hora também Eu mesmo, particularmente, como DJ, toco, toquei várias músicas dela Ela é a maior simpática, maloqueira das nossas É a primeira vez que a cantora norte-americana Ivy vem ao Brasil Ela, que é um dos grandes nomes do hip-hop gringo Estreia em Terras Brazucas em grande estilo Ao lado dos Racionais MCs O show rolou em uma grande casa de espetáculos de sampa E reuniu gente de muitos lugares da cidade Racionais a gente já sabe que vai arrebentar, né? Eu tô esperando a Ivy chegar e mandar aquelas músicas antigas dela Que todo mundo espera Eu espero que eles continuem arrasando e cantem as clássicas, né? Óbvio E, assim, tá a negrada toda reunida Tá um evento ótimo Eu espero que eles representem como sempre Muita rima boa, muita performance de palco Espero ver o KLJ detonando nas picapes Espero ver a Ivy naquelas performances que a gente conhece No primeiro CD, do segundo Espero muita coisa boa hoje Representação, né? Racionais, Ivy junto Ivy é uma mulher que representa muito bem o hip-hop feminino Tanto lá fora quanto aqui O senhor veio prestigiar o show dos Racionais hoje aqui com a Ivy? Eu tenho com muita alegria Vou atender o convite feito pelo Mano Brown A mim e aos meus filhos Se nós quisermos compreender o que se passa com o cotidiano De tantos jovens De tantos bairros Como Capão Redondo Ou a Vila Brasilândia Ou Guayanazes Ou Perus E também no que se passa na periferia das grandes metrópoles brasileiras Se nós ouvirmos o hip-hop e músicas como a dos Racionais E as composições de Mano Brown e de seus colegas Então nós vamos saber compreender melhor Não é à toa que nos festivais de rap Os jovens sabem cantar as longas letras dos Racionais MCs Por quê? Porque diz muito do seu cotidiano O rap tá aí, né? Tá aí, tá aí Salve, salve Manos e Minas tá de volta De volta com o Potencial 3 Queria que vocês falassem sobre as influências Legal Primeiro disco nosso Influências norte-americanas fortíssimas, né, Lius? Leaders of the New School Das FX Lords of the Underground Onix Nacional Racionais MCs Farside também é importante dizer Internacional Pepeu Nori by Nature Doctors MCs Duke Jean A gente foi muito bem RPW 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 não pode se dizer que é influência Influenciou no segundo momento Porque a gente ouviu o RPW A gente já tava com o disco pronto, né? Mas também é influência E com certeza, né? Os grandes da música brasileira Aniceto Candeia Cartola Itamar Assunção Luiz Melodia Né? Por aí vai Aí o negócio vai ficando seríssimo, né? Nosso primeiro disco é dedicado a eles E o segundo também Porque a música brasileira é muito rica Em arranjo E em protesto também, né? Sempre houve protesto Desde o Zequete lá atrás Sempre houve muito protesto na música brasileira E com muita qualidade E tudo isso influencia o P3 Boa música brasileira e nacional pra vocês Barulho aí, família Potencial 3 Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Volta acima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Volta acima Um, dois, três E canta aí Dança aí Curte aí Cê demorou, demorou, demorou Vitor Reba no Nubio James e Roger outra vez O terror está de volta Potencial 3 Agora eu vou zoar E quem é de mexer Pode começar já Coisa gostosa Aquela pretinha que está logo ali Esse som é de bandido E de primeiros Preciso de uma verba Vender o CD Fazer um som de louco E agradar a vocês Dança com o pé esquerdo E o direito gracinha Você vem correr quebra E eu vem com a rima Não sou pênisista Mas eu gosto de mulher Sei qual é que é Sei o que ela quer Se livrou, segue bom Então canta o refrão do som Porque é bom Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Demorou, demorou, demorou Para abalar Para fixar em sua mente Ouçam a rima Para fixar em sua mente Mãos para cima Sinta o clima Não se esqueça Tudo isso Faz parte do clima Não faz com que eu repita Tudo de novo Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Enquanto Roger Rima na batida Tem muito ouro que rima com a gente Lá na sul Manos no peito Tipo Pauce e Pente Zuluza feita Brasil E no Cris Polêmica Estazona Leste X Dentinho e Randal Para fixar em sua mente Som o tom da gente De repente Siga em frente A paz dessa viagem No nosso ritmo Embarquei Embarquei O nosso som está batendo Outra vez Mais uma vez Com vocês P3 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 Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Antidance Pense entendimento A sua noite Com o microfone Vou deixar Nossa rima No ar daqui Fazendo boa música Pra minha gente ouvir Música A terapia do gueto Para o mano E para a mina Ouvi Vai Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Não somos a polícia Não tema Nosso lema vai além Eu sei meu bem Eu sei que bem Que te avisei Rapaz Música Cultura Consciência E faz MCCP É minha sigla Para você saber É filosofia De vida Pra vida Pra vida Dos meus manos e minas Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima Manos e minas Ouçam a rima Sintam o clima Mãos para cima É banu Nubio James Lino DJ Roger É banu J.C. Caulius J.C. 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 Caulius P3 Mais uma vez Na área Demorou Mais uma vez Minas Firmou É banu J.C. Caulius Demorou Vamos para cima No próximo bloco A gente vai ver Uma balada black Onde bebida alcoólica Proibido Você acha? Eu acho Eu também Acho que vale É isso aí No próximo bloco Enquanto isso Projeto Nave Acerta a partitura E solta E a gente já volta